Na vida, há circunstâncias que separam casais, amigos e famílias por muito tempo. Mas por mais que demore, eles sempre se reencontram. E hoje mostraremos esses encontros emocionantes. A mudança para outra cidade muitas vezes afasta até pessoas próximas. Mas não nesse caso, quando uma amiga surpreendeu a outra com uma visita. E esse cara resolveu ser criativo e surpreender a namorada com um retorno inesperado no dia do aniversário dela. Três anos distantes, e agora o momento comovente onde eles finalmente se encontram pela primeira vez. Eu só não sei se o telefone gostou disso. Esse cara estava tendo um dia normal, que mudou quando sua namorada fez uma surpresa na escola. Essas garotas são amigas na internet há muito tempo, e finalmente tiveram a chance de se conhecer na vida real. Foi uma baita surpresa. Mesmo vestindo uma fantasia de Grinch, esse homem definitivamente tornou o Natal das suas filhas divertido e memorável. Essa garota está chorando e a outra está sem acreditar que sua amiga veio visitá-las na faculdade. Após três meses de treino e seis meses no Afeganistão, esse militar decidiu surpreender sua família com um regresso antecipado. O melhor amigo dessa garota morava em Los Angeles, mas finalmente conseguiu visitá-la. Essa garota enviou um pacote para sua melhor amiga e veio visitá-la pessoalmente. Ela viajou 11 horas do Reino Unido para surpreender seu namorado, e valeu a pena. Esse casal passou seis meses separado. Então a garota decidiu surpreender seu namorado com uma visita, e ele retribuiu a surpresa com um body slam. E esse cara surpreendeu sua melhor amiga depois de muito tempo separados. O que você faria se visse sua namorada à distância pela primeira vez? Esse cara teve uma reação bastante incomum. Pelo menos ele voltou. Esse casal se conheceu online, e após quatro meses de espera, ele foi da Califórnia para a Geórgia para conhecê-la. Naquele primeiro e tão esperado encontro, ele a pediu em casamento ali mesmo no aeroporto, entregando-lhe uma carta que passaria a simbolizar o amor dos dois. Se o seu amigo não vem até você, você tem que ir até o seu amigo. As melhores amigas dessa mulher inventaram uma maneira divertida de surpreendê-la. Elas pediram uma garrafa de pró-seco que veio com um bilhete, dizendo que ela precisaria de mais taças. Essa garota, que não vê suas amigas há três anos e meio, fez questão de surpreender cada uma delas. E aqui os pais do casal ajudaram a mulher a viajar dos Estados Unidos para a Inglaterra para encontrar seu amado. E essa menina decidiu surpreender o namorado depois de voltar de uma viagem de seis meses a Londres. E esse cara surpreendeu sua namorada que não via há muito tempo com um beijo do Homem-Aranha. E aqui vemos o retorno surpresa dessa mulher após uma missão militar. Ela teve a oportunidade de voltar para casa e rever o seu marido. Irmãos de armas são irmãos para a vida toda. Esses dois veteranos se reencontraram após 58 anos e não conseguiram conter as lágrimas. E essa garota ficou em choque, pois não esperava ver sua melhor amiga depois de um longo tempo separadas, especialmente antes da sua formatura. Essa menina viajou mais de 1.300 quilômetros para ver sua amiga. Se meus amigos reagissem assim, eu viajaria feliz para o outro lado do mundo. Devido ao Covid, muitos casais, famílias e amigos foram separados. Mas essas mulheres não permitiram que a pandemia as separasse. O irmão mais velho desse menino o recebia vestindo uma fantasia diferente todos os dias. Hoje é um palhaço, amanhã é um gorila e no dia seguinte o Jason da sexta-feira 13. Parece que os dois estão se divertindo, principalmente o irmão mais velho. Essas mulheres se tornaram amigas online e deram à luz na mesma época. Infelizmente, o filho de uma delas tinha um problema de saúde. Mas apesar disso, ela surpreendeu a amiga com uma visita. Uma surpresa depois de dois anos e meio. Um lindo reencontro entre melhores amigas. O que você queria de aniversário? Esse cara ganhou o melhor presente. A visita da sua melhor amiga. E aqui está outro exemplo de um grande presente. Ela ficou tão feliz que pulou a janela, já que usar a porta demoraria muito. E esse cara precisou de um momento para processar o que estava acontecendo quando sua namorada o surpreendeu depois de um longo tempo separados. Esse casal estava num relacionamento à distância. Mas a garota não aguentou e fez uma surpresa para o namorado. O preço dessas emoções maravilhosas é de dois meses e mil e seiscentos quilômetros. E essa garota queria fazer o namorado feliz no seu aniversário. Então ela pegou um avião e foi vê-lo. Essa foi provavelmente a melhor manhã da vida dele. Os filhos queriam surpreender o pai. Então trouxeram seus irmãos e irmãs que ele não via há mais de vinte anos. Quantos casais você conhece que durariam em um relacionamento à distância? Esse casal finalmente se conheceu depois de sete anos. E nada poderia ficar no seu caminho. Essa mulher surpreendeu o marido ao reunir os rapazes com quem ele serviu no Afeganistão em 2011. Ele não os via desde 2015. Ele pensou que estava a caminho da festa de um amigo. Mas não sabia o que realmente o esperava lá. Olha só esse abraço. O telefone até caiu. Se você não quer perder vídeos incríveis como esse, não se esqueça de se inscrever. O telefone até caiu.